Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA para vereador Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA é com ele que eu vou Luciano LGA 12-3-3-3 é o nosso vereador Eu voto 12-3-3-3 por cultura, turismo e educação Eu voto 12-3-3-3 pela saúde por Fugueirão Eu voto 12-3-3-3 por cultura, turismo e educação Eu voto 12-3-3-3 pela saúde por Fugueirão É 12-3-3-3 a minha escolha, a minha decisão É 12-3-3-3 o voto da galera do meu coração É Luciano pra vereador Luciano LGA é com ele que eu vou Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA para vereador Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA é com ele que eu vou Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA é com ele que eu vou Luciano LGA por mais cultura, turismo, saúde e educação Luciano LGA Eu voto 12-3-3-3 por cultura, turismo e educação Eu voto 12-3-3-3 pela saúde por Fugueirão Eu voto 12-3-3-3 por cultura, turismo e educação Eu voto 12-3-3-3 pela saúde por Fugueirão É 12-3-3-3 a minha escolha, a minha decisão É 12-3-3-3 o voto da galera do meu coração É Luciano pra vereador Luciano LGA é com ele que eu vou Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA para vereador Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA é com ele que eu vou Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA para vereador Eu voto 12-3-3-3 Luciano LGA é com ele que eu vou